Ah, é uma delícia! E quem tá aqui com a gente é a nossa querida Camila Andrade e hoje acompanhando a gente aqui também a fonoaudióloga Cláudia, né? Tudo bom, Cláudia? Bom dia! Que prazer tê-las aqui comigo mais uma terça-feira, né, Camila, juntinhas? Isso, que prazer, Carla. Lembrando que quem me acompanha nas minhas redes sociais viu que eu fui lá na Brincar, né? Comprei um presentinho pro Arthur Neto que ele amou, né? Brincou muito! Brincou muito e a gente se diverte muito, afinal de contas é importante demais o brincar. O brincar em casa, os filhos da gente correm tanto porque a tarefa de uma criança não é fácil, né? A rotina é de muita atividade. Então a gente tem que estimular cada vez mais as brincadeiras, né? É verdade. Hoje a gente vai falar sobre a relação pais e filhos, que tudo é um estímulo, né? Desde as canções de Niná até as brincadeiras que, na verdade, que incentivam a criatividade, né, Camila? Isso, incentiva a criatividade e a fala, né? Então o principal objetivo é mostrar, né, pra todos o quanto é importante colocar a brincadeira na rotina, no dia a dia e com isso tá estimulando a interação na família, socialização e a fala dos pequenos desde a gestação, né? Desde o ventre. Desde o ventre, exatamente. A conversa. Até porque a audição é uma das primeiras funções que o bebê começa a ter a interação com o meio, né? Isso. Antes mesmo do que a visão. Isso, começa a perceber. É uma super importância. E aí a gente já começa a perceber essa importância já ali no feto, na barriga, né? Isso, isso. Então ali já começa, inclusive, também essa questão de todos os estímulos, né? É, e aí assim, a gente tava até conversando agora há pouco que a linguagem, ela é primordial pra interação do ser com o meio em que ele está. E a gente acaba percebendo que no meio que estamos vivendo hoje, acaba-se que a linguagem precisa ser priorizada, mas a gente ainda percebe que a habilidade de aprendizagem estão mais priorizadas do que a própria linguagem. Quando a gente fala de linguagem, Carla, a gente fala de interação com o meio, interação social, a gente fala da absorção de conceitos, a gente fala de rotinas diárias, né? Então, quanto mais vivência a criança tiver com brinquedos baseados em linguagem, comunicação, mas a gente vai ter um ser interagindo com o meio. Quanto mais aquele ser não desenvolve essas habilidades, mais ele vai estar no individualismo, que é o caso das telas. Então, quanto menos brincadeira simbólica, mais tela, mais dificuldade no processo de aquisição de linguagem. A gente tá falando de linguagem compreensiva e de linguagem expressiva. Então, assim, que a gente possa hoje estar conversando e informando e principalmente, né, levando o conceito de que brinquedos precisam trazer brincadeiras simbólicas e quanto mais tato, quanto mais visão, quanto mais sentido tiver a brincadeira, mais conceito a criança vai ter. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza mesmo que as telas só ali, após os três anos de idade, né? É verdade. Após os dois anos, até os dois anos sem luz. Até os dois anos sem tela. É o que os pais devem realmente fazer, né? Isso. E aí, quando a gente fala de brinquedos, né, que vão trazer a linguagem simbólica, né, que a gente vai conversar, é aquele momento que você tá brincando e apresentando pra criança uma cenoura, né, uma batata, e você vai contando uma história, né, Cláudia, que isso é bem interessante. É, na absorção novamente. Gente, olha que incrível isso aqui, parece um livro. Eu me apaixonei por ele. Na verdade, é um livro encantado, né? É o sítio encantado. É o sítio encantado, mas é o formato como se fosse um livro, porque a criançada, ela já vê, olha que livrinho lindo, né? Aí, quando você abre, ele vem uma história que pode ser contada e com isso, o aprendizado, né, de nomes, da comunicação na família, né? De coisas referentes à vida dele, né, do dia a dia. Isso é importantíssimo pra criança. Coisas que ele possa vivenciar e levar pra vida dele real. Por exemplo, vamos colher flores pra mamãe, então já traz assim... Já vai tirando, já vai colocando, né? Trabalha um pouco a força, trabalha a linguagem, a nomenclatura, né? O reconhecimento. Noção espacial e temporal. Hoje tá chovendo, eu tava no sol. Sim. Então já vai estimular, inclusive, até a... A contação de histórias. Isso, isso. Porque a própria criança, ela já se envolve naquela história, da forma como ela tá visualizando, de como ela tá falando também, o estímulo à fala, como você diz. É, porque assim, através do simbolismo, ela vai começar a ter esse processo de imaginação e elaboração do pensamento. Quanto mais elaboração do pensamento, melhor essa linguagem expressiva. Melhor essa linguagem. Mas você trouxe vários outros exemplos de brinquedos aqui, né, Camila? Aí eu trouxe vários outros exemplos. Esse aqui eu tô botando a botinha dele, né, que eu adoro brincar com ele. Esse aqui é o boliche. Esse eu amei. Que aí vem com animais, que são animais que normalmente estão dentro da rotina da criança. Então, pra aqueles bebês que estão até no início do engatinhar, eles são de pano, né? Delicioso. Então, a criança você vai colocar e você vai nomear, ele vai reconhecer, você vai também trazer o som que aquele animal reproduz, né? Então, ele vai tá conhecendo o som através do cuidador da mãe, vai tá tentando reproduzir. E ele tenta jogar no boliche pra derrubar. No boliche pra derrubar. Isso. Já tô até no processo do engatinhado. Isso, que aí ele busca, exatamente. E esse aqui, olha que interessante também. Quando a gente fala de casa, eu vou retirar aqui. Vou retirar isso. São tantos brinquedos. É. Que aí já fica... Vamos botar aqui. Grava-se. Isso. Vou botar aqui. Que aqui tem uma casa, olha só. Quando a gente vem pra reconhecer os espaços da casa. Então, vem com os bonequinhos, ele vai abrir a porta pra entrar na casa, certo? Aqui ele entra dentro do espaço da cozinha. Ai, que fofo. Então, no espaço da cozinha, abre a geladeira, onde pode pegar água. E aqui você vai tá fazendo, ensinando. Você vai lavar a louça. Aí você vem pra parte do banheiro, você vai banhar aqui na banheira, vai lavar as mãos, usar o sanitário. Isso pode estar num processo de desfraude, né? Então, você vem pra parte do quarto, você vai escolher a roupa da criança pra utilizar, que roupa pra ir pra escola. E aí você vai conversando e contando aquela história. E aí depois você vai o quê? A criança vai dormir, qual horário? Então, você vai contando a história e trazendo pra ela a rotina da vida diária dela através do diálogo familiar, né, Cláudia? Exatamente. E dentro da terapêutica, isso é importantíssimo. Porque às vezes a criança que chega com um atraso de linguagem, uma criança que chega ainda não tá falando o repertório que precisa daquela faixa etária. Quando você traz o simbolismo, a representação das atividades de vida diária pra essa criança, o aumento do vocabulário, a construção frasal pra pragmática, que é o discurso, isso vai enchendo ela de conteúdo. Muito melhor do que a gente tem uma criança exclusivamente numa tela que não tem nada, muitas vezes nada a ver com o que ela assiste, com o que tá acontecendo no dia a dia. Com certeza. E o estímulo é tudo, né? Exatamente. E dá fala também, né? E às vezes é uma viradinha de chave. Você começa a apresentar essas coisas pra criança. Isso aqui. Não, esse é lindo, né? Esse é o da família. Eu também adoro, Carla. Eu sempre adoro brincar com eles. Olha, ele tem o da família, tem o dos animais, olha só, o dos animais selvagens e tem o dos animais do jardim. Gente, mas é muito legal. Então, você vai nomear também pra criança. Porque as pessoas sempre falam, ah, mas o que é que eu vou conversar com esse bebê que o bebê não entende? Entende, hein, doutora Carla? Sim. Entende muito, 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 muito. Entende aí, é nesse momento... E eles são muito visuais, né? Sim, sim. São muito visuais e muito auditivos. E eles estão naquele processo de absorver conceito. Então, na criança, até um ano, é a capacidade de saber que tudo tem um nome. Então, quanto mais você brinca, nomeando, mostrando pra ela a representação de cada objeto desse, é a composição da linguagem mesmo. É, é exatamente isso que a gente tenta mostrar, o como é importante. É que é um teatro que, então, de tudo você pode transformar aquele momento numa festa com a criança, né? Então, aquele momento que você vai fazer a contação de histórias. Esse teatrinho é tudo. Você vai fazer a contação de histórias, trazendo as informações da rotina, do dia a dia, né? Conversando. E a criança precisa desse momento múdico, é necessário. Exatamente. É necessário colocá-la no chão, interagir com ela, dar atenção a ela, o tempo de processamento dela. Tudo é realmente importante, né? Minha gente, olha, eu sou apaixonada pela, 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 essa, 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 essa magia que é a brincadeira, né? E quanto que é importante realmente a gente pensar nisso. Especialmente, eu falo também pra você que tá aí gravidinha, pra você mamãe, pra você que tem aí o teu filho, a tua filha, pequenininho, já adulto, em várias fases da vida, porque a brincar é uma loja de brinquedos, da Adapta Fácil, que acredita no brincar com uma fórmula para a felicidade e a alegria de toda a família. Então, sempre atenta em oferecer produtos que estimulam o desenvolvimento cognitivo, motor de crianças em todas as idades. Também os adultos, como eu falei, oferece os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades, em pintura e brincar livre. Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras, como raciocínio, coordenação motora, noção de cores, sonhos que a gente tá falando hoje, recebendo a Cláudia, que é fonoaudióloga, olha a importância do som, das formas, das letras e números, além de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade. Então, vamos brincar e estimular aí os nossos pequeninos, né? A loja é linda, né, Camila? Aproveitar pra convidar todo mundo que tá assistindo a gente. Isso, chamar todo mundo pra conhecer as lojas da Brincar, né, que a gente fica localizado no Joaquim, na Ilhotas. E lembrar que essa semana, Cláudia, Carla, nós estamos na Semana Mundial do Brincar. Então, é uma semana em que, em todos os lugares, você visualiza muitas manifestações de brincadeiras, mãe, filho, gerando exatamente o estímulo a essa interação. E lembrando que o Brincar, ele tem muitas dimensões, né? Ele tem dimensões cognitivas, motoras, sensoriais, emocionais. Então, o Brincar, ele não é simplesmente sentar e passar o tempo da criança, não. O Brincar é onde a criança vai estar descobrindo, reconhecendo o mundo ao seu redor e desenvolvendo todas as suas funções, gerando a interação. Com certeza. Então, vamos brincar e aprender todos. Eu acho que também o objetivo principal na relação do Brincar entre pais e filhos são as relações afetivas que precisam ser tão concretizadas no mundo que a gente vive. É verdade, o mundo que a gente vive está tão difícil, né? E essas lembranças afetivas, elas perduram em tantos momentos. A vida inteira, porque... E nos reconstrói em muitos momentos da vida da gente, né? É verdade, com certeza. Isso que você falou é tudo, né? A afetividade, que é tão importante a gente já começar a estimular em casa, com os nossos filhos bem pequenininhos, para que eles possam reproduzir lá no futuro o afeto, o amor. Infelizmente, a gente está vendo aí um mundo tão complicado, onde as pessoas estão cada vez mais sem empatia, sem respeitar os próximos, individualistas. Enfim, é muito importante, tá bom? Obrigada, Camila. Obrigada, Faltinha. Foi ótimo. Foi maravilhoso. E a gente compere aí o VT da Brincar para você.